Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ángelos TV para rezar todos os dias convosco. Estes pequenos poucos minutos, mas que possamos parar no nosso dia e podermos rezar um pouquinho. Hoje queria rezar porque vamos entrar no mês de junho e queria rezar por algo que é muito querido a Deus e também a mim muito querido ao meu coração. Rezar pelas crianças, pelas crianças que são abandonadas, para as crianças que são vítimas de violência, de violação, por crianças que são órfãos, por crianças que estão nos hospitais por causa de cancros ou outro tipo de doenças, que não podem viver o seu tempo de criança porque muitas vezes estão numa cama do hospital. E que também convido-vos a que nós possamos trazer agora ao coração tantos e tantas crianças, jovens, adolescentes que sofrem. Que nós possamos olhar e parar um pouquinho. Se eu não posso fazer mais do que rezar, então reze. Pelo menos reze por todas essas crianças que estão nestas situações, nestas condições. Basta, às vezes, olharmos por esse mundo fora e vermos essas crianças. Muitas vezes, visitar uma instituição e vemos o olhar daquelas crianças. Como, muitas vezes, elas estão. Por isso, que nós possamos olhar e poder, e aqueles que têm possibilidades, que não tenham medo de adotar, de dar uma família àquela criança. De promover um sorriso naquele olhar, promover um sorriso naquele coração. Que possamos deixar de ser egoístas. Muitas vezes só pensamos em nós. Que nós possamos pensar o que é que eu posso dar, o que é que eu posso fazer pelas crianças. E temos tantas coisas que podemos fazer. Desde visitar instituições, desde adotar, desde ser voluntários nos hospitais, para dar alegria àquelas crianças, de contar histórias às crianças, de oferecer um brinquedo, de contar uma história, de levar um grupo de crianças a visitar, sei lá, tantas coisas por este nosso país, por este mundo fora, que podemos levar um grupo de crianças. Tantas coisas que nós podemos fazer. E visitar o Jardim Zoológico, não é? O Oceanário, sei lá. Tantas coisas que nós podemos fazer e que podemos proporcionar a essas crianças. Pegar e organizar um grupo e pegar e pedir a essa instituição que vá com essas crianças a esses lugares que quantas vezes estão sempre fechadas naquela instituição e não conhecem nada para além daqueles muros dessa mesma instituição. É este convite que vos faço e que vos peço para rezámos por todas essas crianças. Cada criança é um tesouro, tem um coração puro, um coração sem malícia, sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa. Uma criança que é completamente livre e que se alegra, é feliz com tão pouco. Com tão pouco. Às vezes até só com um sorriso nosso, às vezes com um abraço nosso, com um beijo nosso. Com isso é feliz. Basta isso. E nós, às vezes, não temos tempo para isso. Queria pegar num texto que lide alguém que fala e ama as crianças e que tem um carinho pelas crianças, que diz o seguinte. Deus é amigo dos pequeninos. Por mais que nós nos possamos comover, quando descobrimos nos olhos de uma criança um vestígio do paraíso perdido? Não é nada em comparação com o que o Senhor sente quando vê a pureza do próprio ser refletida nos olhos delas. Ele se alegra na sua vivacidade e luminosidade. Por isso, não quer que se impeça às crianças a quem pertence o reino do céu, de chegar até ele. E a sua maior expressão de ternura que nos foi transmitida é com aquele menino desconhecido que ele tomou em seus braços. Ele amava as crianças de forma tão intensa que se identificava totalmente com elas. Quem acolhe em meu nome uma criança como esta acolhe a mim mesmo. Assim, ele prescreve-nos que dispensemos às crianças a mesma veneração, cuidado e amor que devemos a ele mesmo. E prevendo o que os corruptores sem escrúpulos fariam aos seus pequeninos protegidos, lançou ao mundo estas terríveis palavras. Todo aquele que provoca a queda de um só destes pequeninos que crê, melhor seria para ele que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao mar. E muitas vezes é isto que acontece na nossa vida. Quantos maus-tratos, quantos assassinatos, quantas violações, quantas dores provocamos naquelas crianças. Ao ler este texto, tive que me segurar um pouco para que as minhas lágrimas não caíssem. Porque, infelizmente, hoje a criança passou a ser quase um objeto. Poucos são aqueles que ainda amam verdadeiramente as crianças. As crianças já não são amadas com aquele amor, com aquela entrega, com aquela doação. Hoje as crianças são colocadas às vezes nas suas próprias famílias para não incomodar. Frente de um computador, à frente de um telemóvel, à frente de um tablet, e assim não incomodam. E digo isto porque tenho conhecimento de causa. Muitas vezes vou à casa de famílias e vejo, às vezes, o trato. Pega no telemóvel, vai para ali, senta-te e vai jogar. Isto é, não me incomodes. Isso não é amar as crianças. E por isso, Jesus falou, falou bem. E falou profundamente. Todo aquele que fizer mal a uma criancinha, mais vale atar uma mó de moinho e jogar-se no mar. Porque está a destruir a pureza. Está a destruir, de facto, o reino de Deus que é aquela criança. Por isso, o Senhor diz tantas vezes, deixai vir a mim as criancinhas. E como é belo. Não posso ver uma criança, não é? Que a chorar ou que esteja triste, que não me aproximo dela. Que faça aquilo que me está ao meu alcance, por ela. Como é bom. Tenho recebido muitas e muitas crianças quando estou no santuário e estou nos atendimentos e quantas crianças chego lá. E como é belo ver as crianças ser livres, puras. Dizer aquilo que vai no coração. E sempre aquilo que dizem no coração são sempre coisas de amor. São coisas do céu. Que nós possamos olhar para as nossas crianças. Que nós possamos refletir um pouco como eu tenho vivido a minha vida em relação às crianças. Às crianças da minha família, mas também às crianças que estão abandonadas e que eu conheço até as instituições. Ou aquelas que estão no IPO, por exemplo. Ali, meses e meses a fio. Com os seus pais, que nós possamos propor, como tantos médicos têm feito e tantos enfermeiros. Que até se mascarando de palhaços, levando essa alegria. Como é belo podemos ver isso. Por isso, este desafio desta semana, que se Deus quiser, teremos o dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, que nós possamos estar a rezar pelas crianças. Hoje, queria rezar principalmente por aqueles que são vítimas de cancro. àqueles que estão a sofrer, aqueles que têm essa doença, que muitas vezes é tão fatal. Tão fatal. Que nós possamos rezar por todas elas. Que tenham força, que tenham esperança, que tenham alegria para combater essa doença. Rezemos por essas nossas crianças, agora, que são vítimas dessa célula cancerisma, são vítimas de cancro. Estejam em casa, estejam nos hospitais, onde quer que esteja, onde quer que haja uma criança com cancro, que nós possamos rezar agora por ela. E então queremos rezar a Jesus, este Pai Nosso, porque sabe todas as coisas e que se faça a vontade dele em cada criança. Rezemos juntos este Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, continuemos neste dia, nas suas orações, nos seus pensamentos, no seu coração, a entregar todas essas crianças ao bom Deus, ao bom Senhor, principalmente aquelas que estão e são vítimas de cancro. Da minha parte, me despeço com grande amor e que Deus abençoe todas as criancinhas. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto